Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. O assunto de hoje são as 5 maiores descobertas que foram completamente banidas dos livros de história. Se você é novo aqui no canal, já sabe, inscreva-se aqui embaixo, não custa nada, e aproveite para ativar as notificações para você receber sempre que houver vídeos novos aqui para você. Não deixe de conferir o nosso site de camisetas, se você gosta de ufologia, se você gosta das conspirações, acesse, o link está aqui embaixo e tem vários modelos bem legais para você. Você já teve a sensação de que a aula de história foi limitada, de que as coisas eram contadas, mas eram contadas até certo ponto e depois você ficava, tá, e aí? Tá, mas quem que criou aquilo ali? Mas quem que, mas de onde eles aprenderam a mexer com isso ali para fazer aquilo ali? Tem muita coisa que não foi explicado, tem muita coisa que os professores apenas ignoram. E claro, muitos professores sabem que a história continua muito mais além, mas não podem continuá-la. O vídeo de hoje é sobre isso, a gente vai trazer descobertas que fazem a gente questionar quem foram os professores ou os arquitetos criaram obras colossais como essas em uma época em que nem a faca existia. Embora quase todos saibam que as pirâmides de Gizé, Esfinge e a famosa muralha da China ainda existem centenas de achados arqueológicos que foram omitidos por estudiosos tradicionais e, consequentemente, pela história. Ainda existem centenas de achados arqueológicos que foram omitidos por estudiosos tradicionais e, consequentemente, pela história. Afinal, né, se não está na mídia, não existe. Então, os livros funcionam da mesma maneira, né? Se os estudiosos resolvem bloquear muitas coisas aí para não precisar explicar a origem disso, isso não vai acabar nos livros. Entre as maiores descobertas arqueológicas banidas são os túneis. Sim, túneis criados pela história, segundo a história, pelos homens. São túneis no continente europeu, datados de mais de 12 mil anos. Culturas antigas decidiram procurar abrigo subterrâneo e criaram túneis sofisticados que se estendem por milhares de quilômetros abaixo da superfície. Alguns pesquisadores se referem a esses túneis como antigas estradas. Embora esses túneis constituem apenas 70 centímetros de diâmetro. Um exemplo disso são as fascinantes já encontradas e pouco se ouve falar, Longue Grotto Caves são enormes grutas esculpidas pelo homem que desafiam a lógica a qualquer tipo de explicação. Quase como se uma civilização avançada tivesse criado o local e após muitas centenas de milhares de anos aqui presentes tivessem ido embora. Para onde? Com quem? Em que veículo? Curiosamente, até hoje nenhum único registro histórico foi encontrado mencionando o processo de construção monumental que envolveu a remoção de um milhão de metros cúbicos de rocha. Os construtores permanecem desconhecidos para os especialistas. O complexo subterrâneo, incrivelmente, foi descoberto pelos agricultores locais em 1992. Apesar do seu tamanho monstruoso, não há um único texto antigo que descreva a cidade subterrânea, nem a sua criação. O que mostra que isso estava muito bem escondido e pode ter sido vítima de algo como descrito pela Arca de Noé, um dilúvio ou algo como grandes explosões vulcânicas que cobriram esses túneis e que foram achados, então, até recentemente. Outro caso que se repete na história são as pegadas gigantes. Existem alguns locais no mundo onde pegadas gigantes, como de gigantes das histórias que a gente ouve falar desde pequeno, foram deixadas para trás. Daí você vai dizer, não, mas isso é só o formato da pedra que lembra uma pegada, mas não. Algumas pegadas são incrivelmente bem detalhadas, detalhando um pé gigante humano. O mais incrível de todos foi encontrado na cidade de Mipaluzi, que fica perto da fronteira do Nordeste e da África do Sul. É uma pegada gigante impressa em granito, é um dos grandes mistérios do mundo, ninguém foi capaz de explicar. Obviamente, se parece com uma pegada deixada para trás por seres que acreditam serem gigantes. Apesar de sua gigantesca pegada de 200 milhões de anos de idade, seja uma evidência, muitos ainda questionam quem viveu aqui na Terra nessa época. Foram mesmo os gigantes, os nefilins, aqueles anjos, os anunnakis. Muito se fala deles, muito se pesquisa envolvendo a criação do ser humano aqui na Terra para escravizá-los, e, claro, utilizá-los como ferramentas para extração de minério. E que faz muito sentido pensar que homens gigantes como esse pudessem trabalhar em um ritmo acelerado para extração do ouro. Uma cidade subterrânea inteira interligada também é um desses grandes mistérios ocultados. Uma das antigas cidades subterrâneas mais fascinantes é, sem dúvida, Derinkuyu. Localizada no distrito de Derinkuyu, na Turquia, essa cidade é um complexo fascinante e enorme, que está localizado abaixo da superfície. Pesquisadores ainda não conseguem descobrir a origem. Infelizmente, o local é antigo e foi omitido na história. Se estende por uma profundidade de 60 metros. Era um abrigo subterrâneo altamente sofisticado. Ninguém sabe ao certo qual o motivo que levou as pessoas a fazerem o esconderijo. O que aconteceu lá fora para fazer as pessoas criarem algo tão complexo para se esconder. O que havia, o que acontecia aqui na Terra há milhões de anos atrás, com tanta tecnologia. O Complexo Aquático Yonaguni, no Japão, também faz parte dessa lista e não podia ficar de fora. Uma das descobertas talvez mais incríveis que já foram feitas. Esse incrível complexo subaquático foi descoberto, por acaso, pelo instrutor de mergulho, Kashiro Arataki. A rocha, incrivelmente esculpida, afundou há cerca de 10 mil anos atrás. Muito antes dos antigos egípcios construírem as pirâmides. A arqueologia mainstream diz que a humanidade não seria capaz de construir uma cidade tão complexa há tanto tempo atrás. Será que foi a humanidade que construiu? Seus padrões complexos e superfícies planas são provas mais que suficientes para muitas pessoas que há mais de 10 mil anos atrás, uma antiga cultura sofisticada, muito avançada, viveu na Terra, construindo estruturas fascinantes que desafiam a nossa própria capacidade. E eu poderia não citar apenas essas, mas várias centenas de arquiteturas. Tem centenas de locais no mundo que não tem explicação nenhuma. E a explicação na ciência ela não tem, mas o que a gente pesquisa, o que a gente consegue encaixar é um quebra-cabeça bem simples de pensar. E a gente entende que esse tipo de tecnologia podia ser muito bem produzida por seres muito mais evoluídos que nós que vieram até aqui para colonizar ou mesmo cultivar a sementinha humana aqui e cuidar dela e germinar ela ali para ver o que acontecia, viram que deu errado várias vezes, resetaram várias vezes e, claro, alguns continuaram. Hoje estamos aqui, mas sabemos, mas imaginamos que todo esse tipo de história que a gente conta aqui possa em breve ser levada a um outro patamar de pesquisas, pois é uma simples quebra de paradigma para que as coisas funcionem e que as pessoas entendam que não estamos sozinhos no universo e que toda aquela tecnologia milenar que sumiu, simplesmente sumiu, ela pode ter sim uma fonte bem simples, uma fonte bem simples e... da qual nós pesquisamos diariamente. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe aqui seu comentário. quais foram as tecnologias arquitetônicas que deixamos de fora desse vídeo, comente aqui embaixo, isso é muito legal e, claro, ajuda a levar o canal adiante. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho